Hey, a gente tá aqui no Mercado de Pinheiros e a gente vai dar uma parada aqui no Café Mocotó pra mostrar pra vocês como que se toma um verdadeiro café da manhã. Estadistas, noites brancas. Alisson, me conta, por que o café da manhã aqui é reforçado? Então, a gente tem um café bem diferenciado, nordestino. Seria esse cuscuzinho. É um grandinho da casa. Essa coisinha é básica aqui. E por que é especial e por que é diferente o cuscuz? Esse cuscuz é um tipo nordestino. É diferenciado do paulista. Ele é bem soltinho, feito daquele alô. Ah, então não tem nada a ver com o cuscuz paulistano. Não, totalmente diferenciado. Olha só que delícia. Além de tomar um café da manhã reforçado aqui no Café Mocotó, você ainda pode esticar e aproveitar o almoço. Olha só isso! Que praça é esse? Esse é o banhão completo com carré de sol. Caramba, esse aqui vai ficar de pé mesmo, né? É. Feito com muito amor e carinho. Bom apetite. Uau! Obrigada! Bom, depois de terminar de comer esse baião de dois, vou te contar, meu, é comida pra caramba. Estou preparada forte pra fazer minhas compras. Tô preparada forte pra fazer minhas compras. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho